Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou partilhar com vocês as coisas que mais me irritam na minha pessoa. Entramos oficialmente na segunda semana de quarentena, pelo menos para mim é a segunda semana que eu estou oficialmente de quarentena e eu achei que era a altura ideal para trazer assim um vídeo mais leve, mais descontraído e para nos rirmos um bocadinho nós próprios. Apesar de eu estar aqui a falar das coisas que me irritam em mim, eu tenho a certeza que vocês também têm algumas coisas em vocês que vos irritam e que vocês não conseguem mudar e é basicamente nessas coisas que eu me vou focar neste vídeo e gostava de saber se vocês se identificam com alguma coisa, quais são assim aquelas coisas que vocês também adoravam mudar em vocês e não conseguem e portanto irritam-vos. Basicamente as coisas que mais me irritam em mim são coisas que eu não consigo mudar nem por nada e que eu faço completamente sem noção que as estou a fazer. Eu vou já já partilhar com vocês então quais são essas coisas, mas antes disso quero pedi-vos para me seguirem no Instagram, no meu nome é Mainas Rebora Oficial, muito simples e claro, subscrever ao canal e ativar as notificações para estarem sempre a par de todos os vídeos e agora sim vamos ver quais são as coisas que mais me irritam em mim. Vou começar já com provavelmente a coisa que mais me irrita, que eu fico danada comigo quando isto acontece. Eu saio de casa, pego nas chaves e levo as chaves na mão até ao carro e no meu carro eu tenho um género de um sustinho em que eu coloco algumas coisas de uso diário ou que gosto de ter comigo. Normalmente tem um lip balm, um perfume, um creme de mãos, coisas desse género. E então eu pego nas chaves de casa e meto-me dentro desse sustinho. E o que é que acontece? Eu vou à minha vida e quando eu volto, às vezes volto das compras carregada com coisas pesadas, como a porta da rua tem código, eu não uso as chaves e quando estou à porta de casa, repare que não tenho as chaves, que é sim das chaves dentro do carro. Eu fico tão chateada, ou seja, não estou a entender. Eu vou o caminho todo de volta, eu sei que não é muito longe, que eu tenho sempre o carro à porta, mas eu vou a ofender-me o caminho todo. Eres uma idiota, tu realmente não tens emenda, como é que vais com que essa outra vez as chaves de casa dentro do carro, fazes sempre a mesma coisa e não aprendes, burra! Eu juro-vos que vou a chicotear-me assim mentalmente o caminho inteiro. E isto é uma coisa que me acontece há tanto tempo que eu já não consigo mudar. Infelizmente, já não consigo mudar. Volto e meia acontece, eu até posso ter cuidado nas vezes seguintes, mas eventualmente vai voltar a acontecer. Outra coisa que me irrita bastante também em mim, e tem a ver com este ponto que eu vos acabei de dizer, porque está relacionado com a memória, é que eu às vezes estou a fazer qualquer coisa e estou em modo automático e pôs a coisa e já não sei onde é que eu pôs. Então imaginem, eu estou com o telefone na mão, entretanto vou lavar os dentes e pôs o telefone, mas eu fiz aquilo de forma tão automática que já não sei onde é que pôs o telefone. Depois eu quero sair de casa e não sei onde é que está o telefone, ou onde é que está a carteira, ou onde é que está o cartão, ou onde é que estão os sacos. E depois eu começo a me irritar porque começo a ir à procura das coisas e começo a ficar atrasada, eu porque não encontro. Então às vezes quando é o telefone, tenho que colocar o telefone de casa e ligar para mim. Mas imagina, às vezes deixo o telefone em cima da cama, então aquilo com o vibrar nem sequer faz barulho. Ai malta, a sério, irrita-me muito isto. Alguém também é assim, para não me sentir sozinha. Ai, agora uma coisa que vocês já de certeza que repararam nos vídeos, porque eu volto e meia, acontece-me isto em vídeo e depois eu fico muito chateada comigo, mas também não digo nada, só aceito. Sabem aquelas tirinhas da roupa muito irritantes? Aquelas coisinhas assim? Eu tenho a mania de cortar tudo. Etiquetas eu tiro logo. Essas tirinhas, eu nunca tiro. Não sei porquê, esqueço-me sempre de tirar as malfadosas tiras. E só me lembro delas quando? Quando estou com elas à mostra. Quando vejo ao espelho e tenho uma tira a sair, ou quando tirei uma foto super giro e tenho uma tira a ver-se, ou quando gravei um vídeo e tenho a tira de fora o vídeo inteiro. Nem vou comentar mais. Nem vou comentar mais isto, porque já estou a ficar assim ansiosa só de pensar nas vezes que isto me acontece. Irrita-me tanto. Outra coisa que me irrita bastante é a minha... A minha queda, o meu dom para limpeza, que é bola. Eu juro-vos que não sei como é que isto me acontece, mas eu limpo, olho para trás, está sujo. Não sei o que é que se passou. Eu limpo, um minuto depois, está sujo. E então eu fico muito chateada. Porque eu sinto que quando é outra pessoa as coisas duram mais tempo limpas. Quando sou eu a fazer, fica só sujo. Eu chego a um ponto que já não sei se é de mim, que sou eu que limpo mal, ou sou eu que sou demasiado perfeccionista e então vou minuciosamente olhar para o que acabei de fazer e encontro sempre alguma coisa que não ficou tão bem. Como, por exemplo, quando eu aspiro a casa, eu quando vou fazer a vistoria, encontro sempre pelos. Encontro sempre um pelo aqui, um pelo ali. Eu fico doente. Eu estou sempre a limpar tudo e parece que está sempre tudo não 100% limpo. Não sei se alguém tem essa sensação. Eu sei que também tenho a cadela, que ela obviamente larga pelo e portanto as coisas acabam sempre por ter um bocadinho mais de pelos do que uma casa que não tem animais. Mas sei lá, pelo menos no imediato, quando eu acabo de limpar, eu gostava que isso não acontecesse. Mas pronto, malta. É uma coisa que realmente eu não tenho assim grande dom para fazer limpezas. Não tenho. Mas alguém aí se sente assim como eu? Outra coisa que me irrita em mim e vou confessar que irrita-me, mas ao mesmo tempo dá-me algum prazer. Então, vocês já vão perceber. Irrita-me um bocadinho eu estar sempre a magicar no que posso mudar aqui em casa. Aliás, eu já tenho uma coisa que quero mudar aqui em casa. Se eu realmente for fazer essa mudança, vocês vão ver. Mas por agora eu prefiro simplesmente não falar porque senão isso vai me ficar na cabeça. E eu vou ficar-me a dotar nisso a toda hora. E lá está. É isto que me irrita em mim. É que eu fico literalmente a pensar nas coisas até as fazer. E eu acho que vocês já perceberam que eu estou sempre a tentar mudar as coisas de sítio. Gosto imenso de coração. E por isso estou sempre a tentar ver outras formas de dispor a mobília, dispor os quadros, dispor tudo o que eu tenho para criar um ambiente um bocadinho diferente do que estava. E ao mesmo tempo eu gosto muito de fazer isso, mas irrita um bocado o facto de eu às vezes estar simplesmente aborrecida e pensar eu podia mudar aquilo. E depois às vezes mudo e não gosto. Então tenho o dobro do trabalho. Trabalho de mudar, trabalho de voltar a fazer o que fiz. E eu tenho que perceber que não estou num jogo dos Sims em que é só arrastar as coisas e fazer Ctrl-Z e elas voltam à disposição inicial. Portanto eu tenho que ter um bocadinho de calma nisto. E sim, irrita-me. Mas eu tenho algum prazer na situação, confesso. Agora malta, outra coisa que me irrita bastante e que eu sempre fui assim, sempre, sempre, sempre. E eu acho que nunca vou conseguir mudar. Basicamente eu não sei ter meio termo. E isto para tudo já é um bocadinho chato, mas eu consigo contornar em algumas situações. Mas no que toca, por exemplo, a comida, eu não consigo contornar. E eu quando gosto, eu adoro. E quando eu adoro, eu amo. E quando eu amo, eu vicio. E o que é que acontece quando eu vicio? Eu enjoo. Então às vezes há aquela comida que eu amo, eu como tanto, 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 e entretanto eu enjoo. Isto eu não posso ver lá à frente. Eu sou muito assim. E não só com comida. Mas agora, comida é o exemplo mais prático que eu tenho. Mas em tudo, eu quando gosto de uma música, eu oiço, 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 oiço. Enjoo, não posso ouvir mais. Já não consigo. Quando gosto de uma série, eu vejo, 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 seguida, 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 até não poder mais ouvir a série. Depois volto, novamente, passado os tempos, mas eu enjoo. Acho que fui um bocado confusa, mas acho que perceberam. Existe mais alguém aí desse lado como eu, assim, sem meio termo. Se existir, estamos juntos, tá? Estamos juntos. E por último, malta, provavelmente esta é a coisa, não é a que mais me irrita, vá, porque algumas delas mexem mesmo com o meu sistema nervoso, mas esta faz-me sofrer a nível físico, portanto, irrita-me muito. Basicamente, eu no último ano aprendi que gosto de picante. E então, eu tenho sempre piripiri em casa e tenho tanto do líquido como daquilo que é mesmo uma lagueta e que depois tem que se cortar e tirar lá dentro daqueles grãozinhos. E aqui esta pessoa esperta e dotada de uma inteligência acima da média, só que não, adora arranjar o piripiri e depois... coçar os olhos. Não há uma vez que eu usei esse piripiri que eu não fico literalmente aflita e várias vezes, porque depois aquilo parece que a pessoa lava e não sai. Eu não estou a brincar, aquilo não sai. Então, por exemplo, eu faço isso enquanto estou a cozinhar, depois levo a mão ao olho, fazer qualquer coisa, tipo fazer assim, e aquilo parece que me entra no olho. Eu fico ali com os olhos a arder, a arder, a arder, a chorar, a chorar, a chorar, tenho que meter água, etc. Entretanto, estou a jantar, volto a fazer assim, lá vem o picante, outra vez para o meu olho, antes de ir para a cama, faço qualquer coisa. Também já estou outra vez com o olho a arder e eu entretanto já lavei as mãos umas 20 vezes e continua o picante lá. E eu não consigo não mexer nos olhos. Não sei, tipo, parece que quando não posso, é quando eu mexo. Ou então eu percebo que mexo porque não posso e então aquilo pica quando, pronto, também pode ser isso. Mas eu fico sempre a sofrer tanto e não aprendo. Isso é que me irrita. Eu não aprendo. Entretanto, aprendi a usar mais o líquido do que o líquido, aqueles que já vêm no frasquinho, do que propriamente estar a arranjar o piripiri. Porque, pronto, já percebi que comigo não dá. Depois é assim, eu quero chegar à torneira e eu não consigo ver nada. Então estou tipo, só com os olhos fechados, a lacrimejar-me toda, a tentar chegar a todo lado, a bater em todo lado, às vezes a mandar-se tudo ao chão, num sofrimento que eu não consigo descrever. É uma aflição horrível. E pronto, é assim. Agora uso mais piripiri líquido que já está arranjadinho, que é só despejar e pronto. Do que propriamente aquele mais ao natural que eu prefiro, mas não estou para sofrer tanto. Não estou. Se eu podia usar luvas, eu podia, mas eu nunca tenho luvas em casa, então também não dá. Eu aposto que levar a luva a oito de qualquer forma. Aposto. E pronto, maltinha, são estas assim as coisas que mais me irritam em mim. Eu tenho mais algumas, mas como este vídeo já está a ficar um bocadinho comprido, eu também não vos quero amassar muito com isto, queria só aliviar um pouco o ambiente para nos rirmos todos em conjunto. Decidi ficar por aqui e partilhar só estas coisas com vocês, mas sem dúvida que são as mais graves para mim. Digam-me se vocês se identificaram com alguma delas, ou então qual é a coisa que vocês fazem que vais vos irrita em vocês. Que eu sei que há aí, eu sei, toda a gente tem, toda a gente tem as suas coisas, portanto partilhem comigo, que eu vou adorar saber. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto e claro, subscrever o canal se ainda não são subscritos. Acompanhem-me também nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, que eu partilho diariamente com vocês conteúdos também por lá, conteúdos diferentes do que aqueles que eu partilho aqui pelo YouTube. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau! Tchau!